Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa. Após um dia frio e chuvoso, nós escolhemos estar juntos ouvindo o Evangelho de Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade. Então vamos pedir a todos que desliguem os celulares e que possamos aproveitar essa oportunidade. Vamos rogar a Jesus, aos mentores pessoais e ao mentor da nossa casa que amplie as nossas percepções, os nossos sentimentos, que nós consigamos realmente entender a palavra do Evangelho. E lá fora, que é o nosso dia a dia, que é o mais difícil, que lá realmente, aqui a gente só recebe uma sementinha, mas é lá que nós temos que florescer, crescer. Possamos vivenciar a paciência, a tolerância, que é tão difícil nos nossos dias. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade, rogamos o seu amor, a sua compaixão e que possamos realmente, nesta noite, compreender as suas lições, Senhor. Sendo assim, falamos ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa os nossos erros, na medida em que perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque tens o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Bom, lembrando a todos, né, que aqui na nossa casa, nós temos, para o trabalho, para a assistência, nós temos das segundas-feiras, das 8 às 12 horas, Evangelho e Passe. Para quem está fazendo o tratamento e há uma impossibilidade já programada, uma viagem, alguma coisa, que não possa estar aqui nas terças-feiras à noite, pode ser segunda-feira, das 8 às 12, terça-feira, das 8 às 12, e quarta-feira, aí é no período da tarde, das 14 às 18 horas, para não haver a interrupção do tratamento. Tá bom? Temos também o curso na casa gratuito, das 20 às 22 horas, às segundas-feiras, de introdução ao Espiritismo e Evangelho. na terça-feira à noite, é o nosso cantinho, né? Na quarta-feira, é um curso aberto com o médium Laerson. Então, o curso está de portas abertas a todos que quiserem vir na nossa casa, ou também pode ser assistido pela internet. Tá bom? Nas quintas-feiras, nós temos um trabalho fechado de desobsessão, e sextas-feiras, a partir das 16 horas, nós temos a assistência espiritual com o médium Laerson. Lembrando que a partir do dia 6 de julho, né, sábado, haverá o retorno do tratamento médico espiritual aos sábados. Tá bom? A partir das 16 horas. Tá bom? Lembrando que na nossa casa, nós temos assistência às gestantes, onde nas nossas três casas são feitos este atendimento, que é Santana do Parnaíba, Butantã e Peruíbe. As três casas dão assistência às gestantes, sendo que elas são doadas uma cesta básica, e ao final também é dado um enxoval às mamães. Em Peruíbe, nós temos a felicidade de ter, exceto às quintas-feiras, a sopa no finalzinho do dia. Ou seja, para que todos possam lá, na região que é muito carente, ter alguma coisa para aquecer o estômago, né? Lá também nós temos isso. Em Parnaíba, é só aos sábados que nós temos essa oportunidade de dar sopas às pessoas que vão lá. Então, a nossa casa oferece algumas oportunidades, e também nós pedimos as colaborações possíveis de cada um para ajudarmos a ajudar também, certo? Nós aceitamos qualquer doação, e havendo a possibilidade, nós temos uma contribuição que pode ser pelo carnê, aí o valor é o que cada um pode colaborar, realmente nós precisamos, com essas crises que nós estamos tendo, mais gente bate na nossa porta, e aí o que nós podemos oferecer está sendo um pouquinho, está sendo bem pouquinho. Com a ajuda de todos, nós podemos ajudar mais. Então, contamos com a ajuda de todos. Tá bom? Obrigada. Palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos, os conhecereis. Emmanuel escreve, pelas mãos de Francisco Cante Xavier, no livro Fonte Viva, sob o título Pelos Frutos. Nem pelo tamanho. Nem pela configuração. Nem pelas ramagens. Nem pela imponência da copa. Nem pelos rebentos verdes. Nem pelas pontas ressequidas. Nem pelo aspecto brilhante. Nem pela apresentação desagradável. Nem pela vetustez do tronco. Nem pela fragilidade das folhas. Nem pela casca rústica ou delicada. Nem pelas flores perfumadas ou inodoras. Nem pelo aroma atraente. Nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas asparências exteriores. Mas, sim, pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim, também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos. Pela superficialidade de nossa vida. Pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem. Mas, sim, pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos, os conhecereis. Disse o mestre. Pelas nossas ações, seremos conhecidos. Repetiremos nós. Bom, nessa noite, nós temos a grata satisfação de encontrar o nosso irmão Celso Sinfrônio, que vai falar sobre o capítulo 21 do Evangelho. Falsos Cristos e Falsos Profetas. Graças a Deus. Vamos lá. Pode ficar à vontade, se quiser ficar lá à frente. Fique à mão, já. Fique à mobilidade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como disse a Regina, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre esse capítulo do Evangelho, que trata sobre os falsos Cristos e os falsos profetas. Jesus nos tem apresentado constantemente todo um leque de informações referentes àquilo que possa ser interpretado como sendo a estrutura da libertação do ser. para nós que, através dos Espíritos, que nos tem apresentado, através de Kardec, toda uma estrutura daquilo em que seja o Espírito, tendo sido ele criado simples e ignorante, mas envolvido num processo constante de desenvolvimento onde, inevitavelmente, encontra-se inserido numa estrutura de tempo chamada eternidade. Para Jesus, inevitavelmente, a observação do ser inteligente, do ser racional, envolvido com as inúmeras oportunidades de refazimento de si mesmo, dentro daquilo que possa ser interpretado como sendo o seu livre-arbítrio, que lhe proporciona a possibilidade do aprendizado constante através das mais variadas situações com as quais venha a se envolver, perfazendo desta forma a base do conhecimento em razão das experiências pelas quais tenha passado. É sabido que cada um se encontra envolvido num tempo diferente de entendimento e compreensão dos fatos e é exatamente por isso que, associado ao quinhão de ignorância com o qual se encontra envolvido, acaba se envolvendo com determinadas situações onde, inevitavelmente, haverá de se ressarcir perante si mesmo na interpretação que se tenha do equilíbrio no qual este mesmo ser encontra-se inserido. Então, para Jesus, toda a trajetória que o Espírito empreende, todo o percurso pelo qual venha a se envolver, perfaz a interpretação de uma autossustentação no sentido de que, pelos momentos que venha a passar e pela absorção, assimilação e retenção destas informações, possa a ele, através de uma situação inteligente, comparativa, vir a retirar para si aquilo que de melhor possa lhe apresentar. Isso acaba perfazendo o ensinamento que Paulo veio a trazer em um determinado instante, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o problema das conveniências é que elas se encontram suportadas em cima daquilo que se observa em um determinado instante? Principalmente pelo fato de que, ainda, e ainda por muito tempo, haveremos de nos encontrarmos envolvidos numa estrutura física, numa estrutura orgânica, cuja estrutura físico-orgânica permite com que o Espírito possa assimilar do meio as informações que lhe sejam necessárias para que possa sustentar uma base de conhecimento, de modo que possa, ao mesmo tempo, vir a interpretar sobre determinadas coisas que não deva mais fazer, pelo fato do retorno lhe apresentar como sendo de efeito intenso, como sendo de sensações que lhe proporcionam mal-estar, como sendo referentes a determinadas coisas internas, sensações, sentimentos internos que carregue e que não lhe tem proporcionado bem-estar. É mais do que sabido que, no processo da criação, tudo aquilo que se encontra criado, tudo aquilo que se encontra montado, tudo aquilo que tenha sido estruturado por Deus, encontra-se suportado no processo de equilíbrio. E, no nosso caso, não é diferente. mas a única variante existente para nós é o livre-arbítrio que te permite optar e decidir. E onde isto não necessariamente encontra-se vinculado às boas interpretações das opções e das decisões. Então, se este ser encontra-se constituído para a interpretação de um tempo que seja a eternidade, então, inevitavelmente, num determinado instante haverá de começar a observar as coisas por uma outra ótica e por um outro prisma, que não apenas aquele que seja vinculado às questões físicas materiais, que por uma questão de proporcionalidade pelo fato de se encontrar inserido fisicamente, corporeamente, organicamente numa estrutura física que é o planeta, acaba valorizando muito mais esta estrutura do que aquilo que seja sua estrutura interna, que é a base do espírito e que carrega a emoção. Jesus, então, realiza todo um trabalho de sustentação para esta questão emocional, porque é a mesma questão emocional, a mesma questão espiritual que será carregada ao longo de todo o tempo na interpretação desta eternidade. Os corpos serão trocados, as concessões, as oportunidades nos serão proporcionadas através de novas oportunidades reencarnatórias, onde não haveremos de nos lembrarmos daquilo que tenhamos sido anteriormente, mas sim abrindo-se um espaço para a interpretação de um novo desafio a ser empreendido, de um novo desafio a ser tratado. então, quaisquer apresentações que venham a se dar, sempre para nós serão novas, quaisquer apresentações que haverão de se dar, para nós sempre apresentarão uma nova oportunidade de observação. Como processo acumulativo, então, nós não temos percebido que todo este acúmulo de fases, de etapas reencarnatórias, nos tem proporcionado a soma, o acúmulo de informações que vai permitindo com que possamos interpretar de uma maneira melhor determinadas coisas que não conseguíamos interpretar antes. Determinadas situações com as quais tenhamos nos envolvido em determinadas experiências e que, pela ignorância da época de conseguirmos apenas interpretar as coisas por questões de vaidade, de orgulho, acabaram gerando em nós determinadas marcas que se mostram contrárias à estrutura do equilíbrio no qual tudo se encontra criado, inclusive nós. Então, se estas marcas têm se apresentado pungentes, se estas marcas têm se apresentado de maneira intensa, e se a intensidade das marcas nos tem proporcionado mal-estar emocional, então, há que se ter algum tipo de instrumento que possa amenizar isso, há que se ter algum tipo de instrumento que permita com que aquele que se contraprovido desta marca não caia, há que se ter algum tipo de instrumento que permita com que seja possível erguer a cabeça, olhar a frente e andar adiante, há que se ter algum tipo de instrumento que, por mais forte que seja a marca, tida e conhecida como culpa, ela não permite com que venhamos a naufragar, dentro deste mar intenso de oportunidades referentes às informações que se têm, geradoras de uma nova base de experiência que montará um conhecimento que proporcionará a possibilidade de caminharmos por uma estrada mais firme, definida e constante. Então, Jesus nos tem apresentado todo um leque de informações para buscar exercer este tipo de sustentação interna. As informações que sejam condizentes às palavras de verdades eternas, as palavras de verdades eternas que, imutáveis, se apresentando, que de maneira imutável venha a proporcionar em nós a interpretação do acréscimo. Porque a cada vez que você tenta observá-las, a cada vez que você tenta interpretá-las, a cada vez que você tenta concebê-las, elas sempre se apresentarão de uma maneira diferente. É a mesma coisa de você fazer o Evangelho no lar na sua casa e na semana anterior pega uma lição e na semana seguinte pegar a mesma lição. Inevitavelmente a observação referente à lição lida será diferente. Inevitavelmente a sensação que se terá daquilo que se estiver estudando será diferente, será de uma situação de acúmulo de informações porque sempre você observará por um novo prisma. Então acumula-se a informação e o acúmulo dela te proporciona a capacidade de observar as coisas de uma maneira diferente. por isso então Jesus vem alencando fatos dizendo eu não vim destruir a lei fazendo com que exista uma interpretação sequencial da sua apresentação. É fundamental que nós interpretemos Jesus em determinados instantes fazendo colocações em tempos verbais diferentes mas apresentando uma verdade inquestionável sobre sobre essa sua questão eterna sobre esta promoção da observação da eternidade e principalmente sobre todo o aspecto de motivação que nos proporciona dentro desta trajetória eterna. Vem Jesus a dizer num determinado instante na época de Abrão eu sou. Ele não diz na época de Abrão eu era. Ele não diz na época de Abrão eu fui. Ele diz na época de Abrão eu sou. então apresenta Jesus um contínuo ele já se apresentando antes de Abrão ele já se apresentando em Abrão ele se apresentando na época dos profetas ele se apresentando na época de Moisés e tendo a necessidade de reencarnar para poder dar um suporte maior perante a todos aqueles que se encontravam numa estrutura de ignorância extrema e cuja a ignorância se atrelava aos aspectos emocionais culposos que carregavam fazendo então com que houvesse uma problemática emocional imensa por parte de todos Jesus ele busca de alguma maneira fechar essa torneira que se encontra aberta na observação na transmissão na demonstração dos desequilíbrios emocionais internos com os quais as pessoas se encontram envolvidas mas como as questões são individuais como as questões são pessoais então naturalmente elas são optativas e dentro da interpretação da opção que se faça em determinados instantes às vezes as problemáticas internas elas se mostram tão fortemente entrelaçadas tão fortemente constituídas que o ser ele não se encontra provido das forças necessárias para acreditar que pode superá-las e o tempo passa e ele permanece parado no mesmo ponto enquanto todos estão avançando então é fundamental que se interprete que o processo das sintonias suportado na questão das frequências que se opta por ter e na interpretação das frequências que possamos observá-las de uma maneira muito inocente uma maneira muito simplória como sendo as opções que você faz pela estação de rádio que você gosta então cada estação está numa frequência e as nossas questões espirituais e emocionais elas se encontram estruturadas em cima de frequências com as quais venhamos a nos envolver mudar a frequência é o que se mostra às vezes difícil mudar a frequência para se estabelecer sintonias diferentes é o que às vezes se mostra difícil por uma série de razões por uma série de razões então se ele traz as palavras de verdades eternas ele as tem que apresentar dentro de uma proposta sequencial de modo que a interpretação da continuidade do ser possa ser interpretada por todos aqueles que possam ouvi-las por todos aqueles que tenham a oportunidade de se envolver com ele por todos aqueles que tenham a oportunidade de se envolver com um novo tipo de sensação com um novo tipo de proposta com um novo tipo de chamamento com um novo tipo de conquista através do amor através do carinho que se mostra como sendo o diferencial perante aqueles que tem sofrido e que tem tido dores atrozes tem falado que o seu reino não é deste mundo dentro daquilo que possa ser interpretado como sendo as questões físicas orgânicas como sendo temporárias inevitavelmente temporárias por mais que alguém possa se equivocar por mais que alguém não queira acreditar por mais que alguém não queira estabelecer para si que isto é a verdade creiam isto é a verdade tudo passará o corpo passará só o espírito que não e se assim o é então há a necessidade de que se estabeleça qual é a morada que você quer para si qual é o estado emocional que você quer para si depois que perder o corpo físico porque não é tão fácil nascer não é tão fácil reencarnar não é tão fácil conseguir novamente uma estrutura física quanto é fácil morrer morrer fisicamente é uma questão técnica morrer fisicamente é uma questão simplesmente referente a dispêndio de energia que o corpo tem onde num determinado instante ele não tem mas como continuar a morte física é uma questão técnica como Emmanuel diz desencarnar é outro departamento morrer é fácil desencarnar é o problema porque refere-se a uma questão emocional somos o que pensamos estamos em razão do que pensamos tanto aqui encarnados quanto depois que desencarnarmos então o que Jesus busca é a interpretação da integralidade do ser a integralidade que observa o espírito o corpo físico como sendo seu instrumento necessário e o perespírito que faz a ligação entre os dois o que Jesus busca apresentar é a plenitude do ser no sentido de se buscar uma constância emocional um patamar aceitável na estrutura emocional um nível de equilíbrio aceitável de modo que não existam oscilações de maneira que as sensações não venham a te proporcionar algum tipo de mal estar Jesus vai alencando determinados aspectos vai alencando determinadas informações apresenta aflição apresenta a ajuda através do Cristo consolador onde diz que os doentes os tristes são os seus prediletos porque os os bons os sãos não necessitam de médico quem necessita de médico são os doentes por isso para Jesus os tristes os pesarosos os angustiados estes são os seus prediletos porque estes são os mais frágeis estes são os mais vulneráveis estes são os que necessitam de algum tipo de fortalecimento para que possam se levantar então fala ele da aflição mas fala ele também da consolação fala Jesus das bem-aventuranças como sendo o remédio como sendo a estrutura por onde verdadeiramente alguém possa se manter erguido as bem-aventuranças que apresentam o trabalho como sendo a única oportunidade de refazimento interno perante a emoção que já foi embora perante a emoção que se encontra desequilibrada que a realização através das mais variadas formas de se apresentar proporciona ao ser a estrutura necessária para que ele possa se reavaliar para que ele possa se renovar para que ele possa se reestabelecer e para que ele possa enxergar um dia melhor perante a noite da escuridão na qual tem trafegado apresenta Jesus a necessidade de amar o inimigo a necessidade de tê-lo não como sendo aquele que incomoda mas sim aquele que se encontra num estado de ignorância tal onde você não deve culpá-lo pela ignorância existente mas necessita interpretá-lo pelas dificuldades e fragilidades que apresenta porque geralmente alguém que se apresenta de maneira equivocada ou que busca agredir ou que busca se manter acima de quem quer que seja quaisquer pessoas que se encontrem apresentando algum tipo de demonstração que seja por demais incômoda por parte daquele que a vê inevitavelmente encontra-se provido de algum tipo de dor inevitavelmente encontra-se provido de algum tipo de sofrimento e onde a sua apresentação busca compensar a problemática interna que tem carregado há muito tempo apresenta Jesus a necessidade de sermos perfeitos como Deus nosso Pai é perfeito não no sentido de que venhamos a nos comparar a Deus mas no sentido de interpretarmos a necessidade da renovação constante de modo que seja possível uma apresentação melhor de modo que seja possível uma intenção melhor de modo que seja possível uma maneira de pensar melhor no sentido de que a auto-renovação se dê em todos os instantes no sentido de que a auto-renovação se faça existir não porque é bonito não porque Jesus solicitou não porque alguém tem que se ver isso como sendo uma coisa linda maravilhosa mas porque é importante para nós porque é inevitável que isto ocorra em nós porque a quantidade de informações ainda equivocadas existentes no inconsciente clamam por algum tipo de antídoto clamam por algum tipo de remédio que possa atenuar que possa amenizar se possível for neutralizar as bases que se encontram defeituosas dificultosas deficientes resgatando em nós no momento presente na consciência algum tipo de mal-estar algum tipo de sensação ruim então Jesus chama a fé como sendo um instrumento de suporte como sendo a estrutura que possa nos proporcionar a continuidade em razão do estabelecimento da esperança e em razão do estabelecimento da realização também chamada caridade fé, esperança e caridade como Paulo de Tarso dizia todas extremamente importantes mas das três a caridade é a mais venturosa porque a esperança é da emoção a fé é da razão e para se realizar em benefício de alguém você não precisa nem estar provido da razão e nem estar provido da emoção basta fazer então estabelece Jesus a necessidade da crença para que seja possível operar estabelece Jesus a necessidade da fé para que seja possível acreditar que podemos para que seja possível acreditar que em fazendo inevitavelmente a sensação interna será melhor vem alencando Jesus toda uma informação todo um leque de informações que busca que busca estruturar o ser todo um leque de informações que busca proporcionar estímulo motivação ao ser para que seja possível apenas observar algo de uma simplicidade beneditina a necessidade de nos acertarmos emocionalmente perante nós mesmos o nosso problema não é com o próximo o nosso problema não é com o outro o nosso problema é conosco mesmos em razão de toda uma sequência de atividades de opções de decisões que foram tomadas ao longo do tempo e onde inevitavelmente isso feriu absurdamente alguém onde inevitavelmente isso proporcionou um mal estar absurdo a alguém onde inevitavelmente a interpretação necessita ser de que quem recebe a impressão não é aquele que se encontra mais doente encontra-se mais doente aquele que imprimiu primeiro a impressão a observação não é de uma questão externa não é o exterior que se abate que se machuca com a agressão é quem agrediu por isso Jesus sempre diz melhor sentir a tristeza do que entristecer melhor ser agredido do que agredir melhor encontrar-se dolorido do que fazer doer em alguém e por que Jesus fala isso? porque o problema está no sentido de que a maior intensidade da agressão vai primeiro em quem agride e não em quem recebe sempre inevitavelmente isso é o que constitui as marcas existentes no inconsciente e isso é o que perfaz tudo aquilo que se encontra pulsante dentro de você mas que você no estado consciente não consegue perceber mas sem que perceba tudo está em processo de interação constante por que? porque a base da memória as informações que foram desenvolvidas elas não se perderam e encontram-se abertas na expectativa de que sejam acertadas encontram-se abertas na expectativa de que sejam acertadas então Jesus ele vai alencando toda uma sucessão de informações para buscar estruturar o ser para que seja possível ele se repensar e começar a atuar de uma maneira diferente agora visando o que se encontra registrado no inconsciente todo o trabalho de Jesus é exatamente referente a isso se os senhores abrirem o evangelho os senhores observarão que todas as informações existentes condizentes no evangelho elas são condizentes ao nosso cotidiano são condizentes às nossas questões internas todas 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 então sabendo desta necessidade estrutural sabendo desta necessidade de nos pautarmos por uma outra observação sabendo da necessidade de nos vincularmos com a informação referente às palavras de verdades eternas onde Jesus inevitavelmente pelo respeito que tem a todos pela consideração que tem a todos pelo amor e pelo carinho que tem a todos não impõe em momento algum em hipótese alguma absolutamente nada do que seja a transferência da informação não as impõe mas busca conquistar a todos pela maneira como recebe pela maneira como atende a cada um daqueles com os quais tem a oportunidade de estar e com os quais tem a oportunidade de receber porque sabe Jesus que a primeira impressão é a que fica e sabe também Jesus que a última impressão é a mais importante do que a primeira que apareceu então busca conquistar a todos e nesse trabalho de conquista é que ele impregna a todos aqueles que tiveram a oportunidade de se encontrarem com ele ninguém mais vai se esquecer de Jesus depois de ter estado com ele ninguém jamais se esquecerá de ter visto Jesus ninguém jamais se esquecerá de ter sido atendido por ele de maneira direta ou indireta ninguém jamais se esquecerá de ter estado com Jesus independentemente da distância física em que estivesse naquele instante todos nós todos nós encarnados ou desencarnados naquele instante mantemos recolhemos impressões referentes ao seu amor referentes ao seu carinho então sabedor de que toda essa estrutura interna em nós encontra-se existente é por isso que ele vê como sendo a necessidade de chamar a atenção para o seguinte haverá falsos cristos e haverá falsos profetas existirão seres que por uma questão de vaidade por uma questão de orgulho por uma questão de observação físico material das questões haverão de achar que se encontram em condições de apresentar ou de demonstrar de apresentar ou de dar continuidade a determinadas informações apresentadas por Jesus mas sem que possuam condições para isso dificilmente aqueles que venham a se envolver diretamente com Jesus apresentarão a mesma estrutura moral intelectual e espiritual que Jesus possuía ninguém que venha a falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo por mais que queira por maior amor que sinta por maior carinho que possa interpretar não tem condições de fazer o que Jesus fazia não tem condições de realizar o que Jesus realizava não tem condições de sentir o que Jesus sentia por questões básicas as diferenças existentes entre o que é Jesus e o que somos nós então inevitavelmente vai sobrar muita vontade inevitavelmente muita gente vai demonstrar imensa vontade de operar em seu nome mas muito daqueles que haverão de se envolver com esta vontade imensa com esse querer imenso em determinados instantes em razão dos históricos que carregam haverão de se equivocar e não conseguirão manter a essência daquilo que sejam as informações de Jesus transformando-as em achismos aí mora o perigo dos falsos profetas que Jesus chama a atenção os falsos profetas preocupados com as questões pessoais e não com as questões do próximo os falsos profetas incapazes 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 de interpretar aquilo que Jesus buscava ensinar pela essência pelo carinho pelo amor pela intensidade da transferência pela necessidade da conquista pela necessidade do envolvimento que verdadeiramente atrai aquele que se encontra doente que se encontra sofrido os falsos profetas que não conseguirão apresentar a coerência os falsos profetas que não conseguirão apresentar a lógica entre aquilo que falam e aquilo que fazem a preocupação na interpretação que se tenha de que não se pode mais realizar desta forma de que não se pode mais perder tempo dizendo o seguinte faça o que eu digo mas não faça o que eu faço os falsos profetas incapazes incapazes de se doarem na totalidade de se doarem integralmente no sentido de buscar amparar no sentido de tentar envolver no sentido de buscar ombro a ombro envolver alguém para que este alguém se sinta acolhido se sinta atendido se sinta envolvido então quando Jesus chama atenção para os falsos cristos e os falsos profetas chama a atenção inclusive para aqueles que por uma questão equivocada haverão de querer interpretar os seus sonhos como sendo a estrutura da realidade vão dizer sonhei sonhei sobre algo que se deu sobre algo que aconteceu e isto se mostra como sendo um sinal e como tal ele tem que ser seguido ele tem que ser obedecido então senhores Jesus chama muita atenção para o perigo da quebra da estrutura que foi montada a duras penas Jesus Jesus chama atenção para o perigo da informação que tenda a romper a estrutura daquilo que foi montado a duras penas quantos dos quantos dos senhores que se encontram sentados aqui à minha frente quantos dos senhores para terem chegado aqui para terem conseguido chegar aqui tiveram que vencer obstáculos hercúleos quantos dos senhores para que pudessem na sequência estarem aqui pela quarta semana seguida tem agradecido profundamente por todo o auxílio que receberam para que tal pudesse se dar em razão das inúmeras investidas em razão das inúmeras dificuldades que surgiram no sentido de tentar te impedir de alcançar aquilo que tem se buscado pelo clamor pelo interesse pela expectativa que se mantém do resultado a ser alcançado então Jesus chama a atenção também para os falsos cristos e os falsos profetas da erraticidade e nesse caso falando sobre aqueles que se encontram desencarnados e que tem agido e atuado 24 horas por dia ou melhor falando mais modernamente 30 horas por dia sobre nós e entre nós é fundamental que se interprete que se não é tão fácil nascer quanto é tão simples morrer na interpretação física na interpretação energética então estamos interpretando uma continuidade uma continuidade para cá viemos através da oportunidade que nos foi concedida onde inclusive por uma questão técnica reencontramos pessoas com as quais já estivemos envolvidos antes e a questão técnica que perfaz o reencontro com pessoas com as quais estivemos envolvidos antes estabelece perfaz simplesmente unicamente uma questão de sintonia uma questão de frequência você por demais preocupado com alguém você por demais envolvido sentimentalmente com alguém você por demais sempre preocupado referente a alguém que você gosta muito referente a alguém que você não tem simpatia estabelece-se então uma ponte física uma ponte magnética no estabelecimento da frequência que gera uma justeza entre as mesmas acaba fazendo com que você esteja sempre junto deste mesmo alguém ambos reencarnam ambos vão estar juntos novamente então naturalmente há que se interpretar que se o processo reencarnatório acaba proporcionando a nós a possibilidade de reencontrarmos seres com os quais estivemos envolvidos antes se estamos dizendo reencontrar então estamos falando sobre um processo de continuidade onde perdendo-se o corpo físico você continua vivo continua existente pensante e principalmente atuante o único problema é que nós não conseguimos nos ressentir da presença destes seres que conseguem nos observar na integralidade nos conseguem observar integralmente inclusive observando os nossos pensamentos sendo que nós não conseguimos fazer de maneira recíproca então há que se interpretar que se a mediunidade apresenta a interpretação da ligação entre vivos e mortos como se dizia no passado então está se dizendo que a mediunidade apresenta aqueles que se encontram com esta capacidade mais aflorada com esta capacidade mais desenvolvida e essa mesma mediunidade apresenta também o fato de que todos somos médiums em potencial mais desenvolvidos uns e num determinado percentual mais baixo todos se assim ou é então há que se interpretar que a agressão mental a agressão emocional proporcionado por aquele que você não vê mas que por algum motivo tem em você uma antipatia do passado onde independentemente do tempo que alguma coisa tenha ocorrido gerado por você mil, dois mil anos ele não se esqueceu do que aconteceu e por se encontrar desprovido da estrutura física acredita cobrar ainda com as próprias mãos aquilo que você tirou dele há dois mil anos atrás então há que se interpretar que qualquer ação daquele que se encontra desencarnado perante nós é sempre uma ação inteligente uma por ser ele um instrumento vivente uma por ser ele alguém que só se encontra desprovido da estrutura físico orgânica mas que continua existente pensando sentindo raciocinando atuando e como tal a observação é inteligente e dentro de uma observação inteligente o melhor então a fazer é trabalhar com o tempo porque se o tempo para nós é aquele contado pelo relógio onde você observa inúmeras coisas a serem feitas preocupações existentes por parte de quem se encontra desprovido da estrutura orgânica o tempo é a coisa que menos conta é a coisa que menos conta e para aos poucos lentamente ir jogando em medidas homeopáticas determinados pensamentos em você ele tem todo o tempo do mundo para poder fazer isso e tem toda a paciência do mundo para esperar o efeito ocorrendo em você em razão de tudo aquilo que está sendo liberado e daquilo que você por algum motivo está aceitando por ter se mostrado na mesma frequência que ele então ele lança e você absorve ele lança e você absorve ele lança e você absorve então se ele lança e você absorve é porque é algo físico e se é algo físico então encontra-se numa estrutura fluídica e como você é composto fluídicamente de cima e embaixo é exatamente por isso que você absorve por quê? porque você permite por se encontrar na mesma frequência se a frequência é a mesma a absorção se encontra na totalidade então disso a dizer para você o seguinte é bobagem você ir hoje lá no cidadão do mundo não vai não você acorda de manhã e se lembra que você acorda de manhã e se lembra que hoje é terça-feira daí você pensa a noite tem palestra no cidadão do mundo e eu tenho que fazer o tratamento é dia do tratamento nossa que legal chegou a terça-feira graças a Deus que bom o dia inteiro você passa se lembrando disso oito horas é a palestra seis horas te dá uma ultra mega super olera dor de barriga e você oscila entre ir e entre não ir será que eu aguento? será que eu não aguento? será que é possível chegar? será que é possível não chegar? e quando eu estiver lá e se der você quer saber de uma coisa eu fui semana passada eu fui semana retrasada então hoje eu não vou os senhores acham quem plantou essa dor de barriga no senhor? o que os senhores acham que é plantar essa dor de barriga? os senhores acham que é simplesmente uma questão da tua cabeça que você se alterou organicamente? não alguém plantou isso em você alguém plantou isso em você certos pensamentos que você costuma não ter e num determinado instante você se vê envolvido com esse tipo de pensamento e você vai embarcando vai embarcando vai embarcando num determinado instante e vai opa, peraí eu não tenho esse costume de pensar eu não penso nessas coisas o que é que os senhores acham que está acontecendo? então quando Jesus fala dos falsos profetas e dos falsos cristos da erraticidade está falando sobre essa população de desencarnado existente que não tem o mínimo interesse em que nós venhamos a nos resgatarmos internamente que não tem o mínimo interesse em que você se coloque numa situação de equilíbrio que vê em você a busca pelo fortalecimento quando abre o evangelho quando pega um livro sério pra ler quando vem fazer o trabalho o tratamento de maneira disciplinada na casa não tem o mínimo interesse em que isto ocorra por quê? porque em isto ocorrendo vai existindo um processo de desconexão entre aquilo que você se mantinha vinculado a ele e aquilo que você está apresentando agora é como se você tivesse degraus diferentes um degrau está aqui e o outro está aqui você está aqui e o cara ficou aqui e o que ele tenta fazer? ele tenta te buscar ele tenta te puxar pra que você caia no nível dele por isso que tem que se tomar muito cuidado muito cuidado com aquilo que ocorre dentro de casa com aquilo que ocorre no teu ambiente de trabalho com aquilo que ocorre na tua estrutura social no sentido de não valorizar não valorizar e prestem bem atenção prestem bem atenção no que eu estou dizendo porque isso é fundamental pra que os senhores se mantenham equilibrados e se mantenham envolvidos com a continuidade do tratamento ou seja permitindo com que o tratamento lhes proporcione o bem estar procurado tomem muito cuidado com a valorização de agressões fáceis que se tem recebido porque o que acontece é o seguinte você pega começa a vir no tratamento espiritualmente emocionalmente você vai se fortalecendo e se você vai se fortalecendo então o que vai acontecendo? os desníveis na sintonia começam a acontecer e já não é mais tão fácil alguém que te enxerga e que você não consegue enxergar vir a te agredir facilmente por quê? porque o desnível está ocorrendo em razão do quê? em razão da busca sincera da tua apresentação pela integridade pela tua disciplina pelo teu querer pelo teu respeito então isso tem gerado diferenças se ele não consegue te pegar diretamente como é que ele vai fazer para te pegar já que diretamente não está sendo possível? vai em alguém que lhe seja caro vai pegar a tua esposa numa sintonia mais vulnerável vai pegar teu filho numa sintonia mais vulnerável vai pegar teu chefe numa sintonia mais vulnerável qualquer pessoa próxima a você que possa te desestabilizar emocionalmente quando o cara pega fala uma bobagem daquela que você diz ah, eu não mereci ouvir isso nossa, mas como eu estou triste porque eu vi isso o que acontece? você vai descendo ao nível dele ele não consegue subir ao teu mas ele joga você para baixo quando você chega no nível dele e fala te peguei de novo senhores é matemático é matemático não precisa ser experto para poder interpretar isso não precisa ser experto para poder interpretar isso então por isso que Jesus vem apresentando toda essa série de informações para que? para que seja possível você buscar a autossustentação perante uma interpretação que se tenha do seguinte estou aprendendo com todo mundo e estou aprendendo com todo mundo para que? para me fortalecer estou aprendendo com todo mundo para que? para conseguir interpretar que só se aprende através das diferenças existentes e estou aprendendo para que? para que se possível for tenha condições de estender a mão para alguém que não acredita poder se levantar com as próprias pernas então senhores é fundamental que nós interpretemos antes de Jesus chamar a atenção sobre a existência dos falsos cristos e dos falsos profetas o trabalho de fortalecimento que tem que ser buscado anteriormente na interpretação de que este fortalecimento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcione um nível de bem-estar maior que o ânimo em seu nome se faça presente em nós em todos os instantes independentemente dos momentos das apresentações externas que possam se dar para nós e que a perseverança no nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja o combustível necessário para que não desanimemos em hipótese alguma perante qualquer tipo de apresentação equivocada que se dê para nós mas que seja possível aprendermos com isso nos fortalecermos com isso para que seja também possível ajudarmos aquele que não acredita se levantar com as próprias pernas que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça nos envolve nos ampare a todos agora e sempre muito obrigado boa noite então vamos lá para a nossa próxima semana já recebemos um pouquinho mais de água na nossa sementinha que está plantada em nós e que consigamos um passinho por vez um pouquinho a cada dia e a cada oportunidade testar melhorarmos a nossa paciência e a nossa tolerância e que consigamos sermos melhores para vivermos melhores que na próxima semana estaremos todos reunidos aqui tentando nos melhorar sempre lembrando que no próximo feriado a nossa casa funciona normalmente tá bom então vamos agradecer a oportunidade e vamos fazer a nossa prece de encerramento nosso divino mestre aqui estamos nós mestre com mais uma noite de aprendizado agradecemos nossos irmãos Celso Centrônio pela palestra da noite variou muito os nossos pensamentos tenho certeza que muitos aqui tiraram proveito da ilustração que ele nos deu mestre Jesus envolva esta casa com a vossa luz com a vossa paz com o vosso amor envolva esses nossos irmãos espirituais que nos auxiliam os médicos os enfermeiros as correntes socorristas todos esses espíritos amigos o mentor individual de cada um para que a gente possa vencer todas essas dificuldades que surgem no nosso caminho Jesus que possamos ser essa sementinha que possa crescer possa se transformar numa se transformar numa árvore robusta cheia de folhas de galhos e que as árvores do céu possam fazer os seus ninhos reproduzir os seus filhos oh mestre erramai sobre cada um de nós as vossas bênçãos que cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram possam ir daqui fortalecidos revigorados em paz que posso voltar para os vossos lares em paz não deixa desperdiçar tudo que eu vivo nesta noite procuro vivenciar no dia a dia um ar de cada um para que este aprendizado cresça dentro de nós que possamos na verdade ser um trabalhador da seara de Jesus que possamos cultivar em nós com simplicidade com humildade e distribuir tudo que aqui aprendemos estendendo a mão aos nossos irmãos que não conseguem andar pelas suas próprias pernas que eles possam se levantar e sair caminhando e agradecer e assim Jesus amado envolva todos nossos irmãos doentes que se encontram em hospitais nas prisões pelas ruas debaixo dos viadutos quero pedir a uma irmã que se encontra em dificuldade na sua saúde nossa irmã Maria Galisteu ela se encontra na Lapa na rua José Elias numa casa de repouso no número 83 ela está passando por algumas dificuldades no seu organismo devido a sua idade ela tem 83 anos já não reconhece as pessoas ela possa ser auxiliada mestre pelos vossos mensageiros pelos médicos que atuam ficou permitido mestre e por nós oh mestre amado receba nossa peste como gratidão transforma-lhe luz e bênção sobre toda a humanidade sobre o nosso país sobre todas as religiões sobre todos os povos para que possam ter mais compreensão e mais amor entre as pessoas pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso santo nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai senhor as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação mas digno senhor de todo mal porque vossa o reino poderia glória para todo o sempre e assim seja e assim seja graças a Deus e assim seja pedimos a todos e agora na segunda fase do nosso trabalho pedimos o silêncio para que consigamos ficar em harmonia para receber o nosso atendimento pedimos as pessoas de paz com fazer uma fila do número 1 ao 15 e lembrando que na próxima semana se Deus assim o permitir estaremos todos reunidos aqui em nossa casa obrigado graças a Deus Obrigado.